Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais palavras do Guilherme Belintani, que fala nesse trecho, quando chega o diretor de futebol. O Tuori foi um dos nomes que a gente convidou há cerca de 10, 12 dias atrás, imediatamente no mesmo dia do desligamento dele do Atlético Paranaense, logo na sequência. E víamos conversando muito com ele nesses dias, mas infelizmente ele declinou do convite, fez uma outra escolha profissional. E a partir de ontem, com esse retorno dele, a gente voltou à busca de ocupar essa função no clube, que nesse momento está sendo ocupada por diversos outros profissionais, mas que certamente, assim que possível, assim que a gente encontrar alguém com a devida convicção, vai chegar para dividir o trabalho que já está sendo feito com todos os outros profissionais aqui dentro do clube. E aí